Acho que estou quase no sítio certo. Consegui! Completar a imagem desbloqueou um ficheiro de dados. Parece que estes pontos de observação foram criados... Pela Tecnologias Miriam? Era a empresa da Elizabeth. Será que consigo encontrar mais nas ermas? Estou aqui para a gente. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Obrigado.